Quando eu falo assim, pra você desenhar como você desenha hoje, não entendo que você não precisa melhorar o teu traço. Você vai estar sempre evoluindo. Eu, até hoje, não sou 100% satisfeito com o meu trabalho. E eu acho que faz parte de quem trabalha com criatividade. A gente tem essa vontade de estar sempre evoluindo. Cara, o nosso ego faz parte do ego. A gente gosta que as pessoas venham falar do nosso trabalho. A gente quer evoluir. Pra mim, cara, é toda vez. Toda vez. Todo desenho que eu faço. Fiz o desenho. Terminei. Ah, cara, que massa. Sensacional. Olha que legal que ficou isso aqui. Passou dois dias, dá pra melhorar. Todas as vezes. E, no meu caso, isso é por causa da minha forma de estudo, da minha forma de evolução artística. Eu não busco, ah, melhorar. Agora, então, eu vou estudar mais a perspectiva. Eu vou estudar mais agora a anatomia. Não. Pra mim, não funciona. Eu vou experimentar materiais diferentes. Eu vou experimentar formas diferentes de estilização. Aí é o meu caminho que eu encontrei. Então, se você não tá satisfeito com o teu realismo hoje, você vai fazer o teu desenho hoje. Você vai fazer portfólio com o que você tem hoje. E aí, o que você vai fazer, você vai continuar estudando. E o teu próximo desenho vai estar melhor que o anterior. E depois, melhor, e melhor, e melhor. É por isso que a gente não pode parar, galera. É por isso que a gente não pode parar. Se a gente para, se a gente trava, a evolução trava junto. E aí, a gente vai deixando aquele sonho de desenhar de lado.